Dê, dê, maia, dê, vêm pra cantar, para o Senhor, dessa noite, né? Vamos lá, mano! Vamos, tem alma de você, né, irmão? Vamos, tá, irmão? Como é que é? Vamos lá, pessoal! Fala que eu tentava, eu não vou conseguir Eu tenho uma pataça, eu não vou desistir Eu tiro nessa onda, eu nem vou pai, não, 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 não Vou avisar que só tem guerreiro de conquista, oh Eu tenho uma ropa, a cara se focou Fala que eu já me feche, amor Fala que eu tinha! O povo poderoso está perdido Imagina o Deus de quem tem que irá O Deus que tira o corpo do regime É o peito que abriu o ar O que roda a visão e a palavra Eu venço os dias de relação Eu venço os dias de relação Eu venço os inimigos, os poderes vai comigo Sou mais do que esse doido Eu venço os dias de relação Eu venço os dias de relação Eu venço os dias de volta Eu vençoos e eles me vissem Eu venço os dias de relação Eu venço aIndicos PORNA Rodas E o fogo vai descer E o fogo vai descer Estilo que me enxergue, meu querido pode parar, Senhor Onde eu me enxergue, meu querido, pode conseguir Eu não vou comer, Senhor, eu vou ter sissi E eu fico nessa passagem, não vale o nada eu não E vou alisar a pessoa que era o impor de a dor Vou embora na hora que a galera se encontrou Ela e me enxergue a chão Onde eu te enxergue na palavra Somente os gigantes pela unção Deus do indivíduo Que poderos mais carinhos Somente o desejo do leitão A missão está rolando Somente os gigantes pela unção Eu do indivíduo Que poderos mais carinhos Somente o desejo do leitão A missão está rolando Vai cair E o fogo vai descer Cai e deixa receber O fogo de Deus E o fogo vai cair E o fogo vai descer Cai e deixa receber O fogo de Deus A missão está rolando Vai cair O fogo vai descer Cai e deixa receber O fogo de Deus A missão está rolando A CIDADE NO BRASIL